Mariana Conta Um Mariana Conta Um É um, é um, é Ana Viva Mariana Mariana Conta Um Mariana Conta Um Mariana conta 4, é 1, é 2, é 3, é 4, é Ana Viva Mariana, Viva Mariana Mariana conta 5 Mariana conta 5, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é Ana Viva Mariana, Viva Mariana Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aulinha Hoje é fecha-feira, dia 16 de março Hoje a nossa aulinha é de matemática E nós vamos começar revendo os numerais que nós já estudamos Vamos lá? Eu quero ver você repetir junto comigo 1, 2, 3, 4 Muito bem! Hoje nós vamos conhecer mais um numeral Onde estão? Você já conhece o nome desse numeral? É o número 5 Vamos colocar ele aqui, do ladinho do número 4 O número 5 a gente faz ele com a mãozinha assim, com a mãozinha toda aberta Vamos lá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 Muito bem! Vamos montar os nossos conjuntinhos Olha só! Pega aí o seu potinho, seu recipiente Pega os seus brinquedos Pega lá Pega o que você quiser pegar Para a gente montar os nossos conjuntinhos A tia vai usar mais uma vez os nossos lápis de cores Vamos lá? Olha só! O número 1 Ele diz que no nosso conjuntinho aqui Só vai ter uma unidade Somente um lápis Vamos colocar 1 O número 3 Ele indica que no nosso conjuntinho Nós só vamos colocar 3 objetos Apenas 3 lados Vamos contando 1 2 3 E atenção O número que nós acabamos de conhecer O número 5 Ele indica que no nosso conjuntinho Então vai ter 5 objetos Vamos contar? 1 2 3 4 5 5 O número 2 Ele indica que no nosso conjuntinho Só vai ter 2 elementos Vamos contar? 1 2 E no nosso conjuntinho número 4 Ele indica Que no nosso conjuntinho aqui Ele vai ter 4 objetos 4 elementos Vamos contando? 1 2 3 4 Muito bem! Você conseguiu fazer os seus conjuntinhos? Que legal! Vamos contar mais uma vez Os nossos numerais? 1 2 3 4 5 Muito bem! Esse foi o nosso reconhecimento Dos nossos numerais Vamos agora Para o nosso próximo assunto Olha só, crianças Agora Nós vamos falar um pouquinho Sobre as formas geométricas Nossa A gente vai apresentar para vocês Duas formas E depois nós vamos fazer Uma pequena leitura De imagem Tá certo? Olha só Vocês sabem que forma é essa? É o quadrado E qual é a cor desse quadrado? Vermelho Muito bem! É a coisa que nós estamos trabalhando Aqui nós temos outra forma Você sabe o nome dessa forma? É o círculo Muito bem! O círculo também da cor vermelha Olha só A gente vai colocar aqui do ladinho O quadrado E o círculo Agora, crianças A tia vai mostrar a vocês Algumas figurinhas E você vai dizer para a tia Se ela se parece Com o quadrado Ou com o círculo Tá legal? Eu quero ver Olha só A tia vai Ser aqui para orientar Vamos para a nossa primeira figura? Olha só Essa primeira figurinha Vocês sabem o que é? É uma caixa A caixa Ela se parece com o círculo Ou com o quadrado? Muito bem! Com o quadrado Vamos para a nossa próxima imagem? Olha só O que é isso? É uma bola Muito bem! A bola se parece com o círculo Ou com o quadrado? Muito bem! Com o círculo Vamos para a nossa próxima imagem? Olha só Você sabe que brinquedo é esse? É um dado Muito bem! Agora a gente pratica O dado Se parece com o quadrado Ou com o círculo? Com o quadrado Muito bem! Vamos para a nossa próxima figura? Olha só Vocês sabem o que é isso? É um relógio Muito bem! Esse relógio Ele se parece Com o quadrado Ou com o círculo? Com o círculo Muito bem! Olha só Nós vamos para a nossa próxima imagem Vocês sabem o que é isso? Que figurinha é essa? É uma mesa Muito bem! A mesa Se parece com o quadrado Ou com o círculo? Com o quadrado Muito bem! Mas olha só A mesa Tem algumas mesas Que elas se parecem com o círculo Que elas são redondinhas Vamos para a nossa próxima imagem O que é isso? Muito bem! Uma pizza Quem não gosta de pizza Não é verdade? Mas responde, Katia A pizza Ela se parece com o círculo Ou ela se parece com o quadrado? Com o círculo? Com o círculo? Muito bem! Olha só, crianças Essa foi a nossa leiturinha de imagens Pelas formas Foi um prazer Essa foi a nossa aulinha de hoje Um beijo no coração de vocês E até a nossa próxima aula Tchau, gente!